O Ragunathan conseguiu na temporada E... No caso eu vou estar jogando na dificuldade Hard Eu vou estar jogando com as assistências porque eu tentei... Na verdade o objetivo original Desse desafio era eu fazer ele Com as assistências desligadas Pelo menos a maioria delas Só que... Eu não consigo fazer uma curva sem as assistências Literalmente Então eu vou jogar com as assistências Mas... A CPU vai estar no... A IA vai estar... Eu acho que é... Não sei se é 70% ou 80% Vai estar no... No caso no Hard Fórmula 1 Aí nesse primeiro stream Vamos jogar com... Na... Vamos jogar o GP do Bahrein Aqui Aqui... Lord Mahavez Raghunathan Sem... É... Sem prática... Aqui... Sessenta... E a... Sessenta por cento no Hard No Hard Aqui... Dano do veículo Completo E... Como um extra Eu vou me dar ao limite de quatro... É... Quatro... Flashbacks Que é o que... O máximo que o... Fórmula 1 2012... É... Permitir... Vamos lá começar a temporada... No GP do Bahrein... Vai estar aqui certinho... E... Bora lá pro treino do GP do Bahrein... Deixa o jogo carregar... Óbvio... No caso... As corridas vão estar no 100% Porque elas são menores... Geralmente menores que a... Que a corrida... Do que é de Fórmula 1... Vamos lá para os treinos do GP do Bahrein... De Fórmula 2... Com o Lord Marvel Haganathan... Deixa eu ver aqui de novo se o negócio saiu... É... Que o bot... Por alguma razão... Quer... Deixa eu ajeitar aqui... Opa... Valeu aí pelo GRF... Deixa eu ajeitar aqui o... Vou usar esse chipset... Acaba... Ok... Os AirCent Regional... É... Bom... Esper... Deixa eu usar Andre Barra... Cober... COicida único... Acaba... Pera... do jogo, porque... Olha que cara que faz muito tempo que... Nossa, cara! Para começar... Olha que maravilha! Para começar já tem problema com o DRS do carro. Uh, que delícia! Nossa, cara! Essa primeira curva no circuito do Bahrein com o carro de Fórmula 2, ela é bem traiçoeira. Isso aí só no videogame. Tatiana Caldeira não volta... Eu já ia falar, Tatiana Caldeira não volta mais rápido. Como assim? Mas é aquilo, se eu conseguir um ponto nessa temporada já vai ser uma vitória. Porque esse é o objetivo do desafio. Consegui um ponto na temporada 2019 do... 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 Vai ser tipo WR Nossa Como assim é Meu split tá Menos 0.3 do Sete câmeras, velho Porra Que hard mode é esse? E eu tô sem DRS no carro Não se esqueça Como assim? E aí O que é esse lad? Ok, podemos você tomar isso O que é esse lad? Your DRS é offline The rear wing is down So you can stay out What can I fix? Agora aqui eu vou só Aqui eu vou conduzir só pra Pra levar de volta aqui o Carro de volta pra garagem Como vocês podem ver o pisa curva ele muito bem Foi assim que o circuito do Bahrein foi desenhado Pra fazer a curva Você ir lá por fora É assim que é o traçado Vamos lá E entrar aqui no inbox Pô cara, se eu conseguir o O ponto assim logo de cara vai Vai ser o desafio mais curto do Desafio mais curto ever O que é que é que é que é que é Pelo amor de Deus! Vocês não vão fazer isso comigo, né? Pelo amor de Deus! Vocês não vão estragar meu meme logo no começo! Pelo amor de Deus! Ah, não acredito! Acabaram com o meu meme, velho! Acabaram com o meu meme! Não acredito, cara! Isso aí! Boa sorte! Aqui! Raghunathan em primeiro, cara! Isso aqui tá errado! Isso aqui tá muito errado! Aqui! Tatiana Calderon lá no final! Beleza! Vida real total! Agora ninguém conseguiu... Deter o Lord Raghunathan! Isso aí tá muito errado, cara! Deixa eu só dar uma coisa... Vou tentar aqui aumentar a dificuldade... Pô, eu botei no hard, cara! E ainda assim eu consegui a pole! Agora, ok! Vamos fingir que eu não consegui a pole e esses quatro pontos! Eu ainda tenho que conseguir um ponto de terminar pelo menos uma corrida em décimo! Um, dois, três, quatro, cinco anos, e alguns favoritos retornos, todos aqui, para apagarem o título de campeonato campeão! Bahrein representa um excelente 3.36 quilômetros de corrida! Há muitas oportunidades para encerrar durante as 15 distantes! Agora, essa corrida tem uma reputação de ser brutal na direita de trás, então, mantenha um cuidado sobre como esses jovens manejam o seu rosto! A estratégia aqui, pode, ultimamente, determinar o ganho desta corrida! E aí, eu estou gostoso de convivir de novo para a comentário de 2012, Davide Valsecchi! Parece que há uma corrida desafiante antes da direita hoje, Davide. Com isso em mente, o que você está procurando hoje? Bem, Alex, eu quero ver como os direitos no topo da grid vão rodar! Eles precisam fazer um impacto em os primeiros, e eles provavelmente esperam um pouco de sorte em início. Nós podemos ver algumas manoeuvres altas hoje! Com isso, então, vamos lá para a ordem da grida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora vamos lá! Quebra? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí! Ok, por favor! É... Ah... A gasolina é fixa Na Fórmula 2 Então Pelo amor de Deus Me deem algum desafio Eu estou correndo no X-PAT Eu estou correndo no X-PAT Eu sei que eles são pilotos de Fórmula 2 Mas X-PAT A Fórmula 2 Tudo bem Mas eu queria deixar registrado Que eles só me passaram Porque Eu literalmente Fui parar na casa do caralho Vou ficar aqui no Ok Nossa cara Eu tenho que lembrar de trear muito antes Nossa O dele até passou o King O Jordan King Beleza Estamos ainda na quinta posição Mick Schumacher está na quarta posição Ali Agora aqui Fazer a curva De novo Mas é Não 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 Vamos lá Um Um Assistência Um flashback Utilizado Em teoria Eu só tenho mais três Nossa Eu estou muito longe Do Mick Deletrando a minha cola Impressão minha Ou esse circuito de Bahrein É curto Ou eu estou Confundindo com o Dias Marina Ok DRS Habilitado Vamos lá Pisar no freio Já Aqui Logo de cara Para poder fazer a curva Direito Aí Isso Bonito Opa Bonito O Dias Marina O Dias Marina Alcançou Porque ele tinha DRS Oh Oh Roda 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 Os dois Roda Roda Ele está na frente Opa A curva Eu favoreci Ele Ai Droga Que foi Por favor Ai Frega Frega Ui Cacete Nossa Essa foi Ai Também precisava Bater E lá se vai A segunda assistência Em duas voltas Eu vou ter que fazer uma parada nessa volta aqui Porque Pra reparar meu Nossa Ai O 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 Ah sim Aviso, colisão com o cara De número 3 Olha isso O cara Simplesmente Deu uma porrada O cara estava literalmente segurando O meu carro com o dele Agora, esse sim é o Ragonatã que eu conheço É em último Pior que agora eu só tenho mais uma Mais um flashback Felizmente tantas regras E ainda faltam Como está ali no Marcador De 28 voltas Ah, pior que não dá para fazer Não dá para fazer Não dá para fazer Não dá para fazer Gerenciamento de gasolina Que nem na Fórmula 1 Em caso que nem na Fórmula 1 Eu me refiro a Nossa, não tiraram ali Me tiraram Me tiraram O lixo da pista Não dá para fazer Não dá para fazer Nossa, 38 segundos que o penúltiplo que é o Antoine Roubaix, Rippe Antoine, ele morreu no... Esse piloto morreu de verdade na vida real no GP da Bélgica de Fórmula 2. Bom, eram 508, agora são 56 segundos. Abremos progresso, talvez eu não termine em último. Isso é, se aquele pedaço de lixo na pista ali não furar o meu pneu antes do fim da prova... Calminha, calminha... Faz a curva... Tranquilo... 34 segundos... Fica fora da pista... Lá se vai a vantagem que eu tinha tirado... Após a curva de chelete... Está Edinburgh e conclusão. Agora já está. E em un momento vírido desections. Vamos lá, vamos lá De novo, voltou para 34.6 Aí é claro No momento que eu tiro um pouco da vantagem Que o Ruber tem para mim Eu imediatamente jogo o carro O carro sai de Uma linha ruim Aí vamos lá Vamos fazer aqui uma pequena pausa Vamos ver aqui como é que está Latifi na frente Giotto em segundo Schumacher Em terceiro Sérgio sete câmara Quarto Luide Letra em quinto Jordan King em sexto Guan Yu Jo em sétimo Jake Aitken em oitavo Nick DeVries em nono E Bocolat em décimo Sérgio seis Sérgio mais 33 segundos Vamos lá Em último, possivelmente eu não termino Possivelmente Não provavelmente E nem potencialmente Possivelmente 32 Nossa E aí, é claro Eu tenho que fazer uma cagada dessas E aí, é claro Eu não vi a vantagem que eu tirei nesse setor E aí, eu tenho que fazer uma cagada E aí, eu tenho que fazer uma cagada E aí, eu tenho que fazer uma cagada 28.7 Nós vemos aqui, nossa, agora foi mais deputado Normalmente, parada nos boxes Será que eu tenho que fazer uma cagada Será que foi parada nos boxes? Creio que não Talvez tanto o Mazepin quanto a Tanto o Antoine quanto a Calderon Tenham ultrapassado O Nikita Buscopan O Nikita Buscopan aí O Nikita Buscopan aí Ele foi ultrapassado E foi ultrapassado pelo Pelo Antoine e pela Tatiana O que é uma parada um tanto esquisita Porque a Pelo que eu vi de resultado E pace de corrida A Tatiana Calderon É uma das pilotas menos agressivas Que eu já vi na vida, cara Tipo, eu sei que um carro de Fórmula Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula 2 São basicamente caixões sobre rodas Mas Eu já tenho que ter cuidado Mas Isso aqui é meio exagero, cara Vamos lá Novamente Eu não olhei A vantagem do Buscopan Pra mim Só vi ali que o Antoine Fez a volta mais rápida Da prova 22 segundos Vamos continuar subindo aí Mas enfim Um pouco sobre o O nosso Lord Havunathan É Ele Como eu tinha dito Mais cedo Na No stream Ele Ele Conquistou Um único ponto É Chegando em décimo De uma prova Mas isso foi também Porque Tipo Não foi por habilidade dele Foi literalmente Por azar dos outros Que A prova Houve muita gente Que Não terminou E tipo Como ele tava sendo Ultra lento E tal Lá Umas coisas Aí ele conseguiu Por sorte Chegar em décimo No caso Esse aqui É o objetivo Dessa série Do Desafio Do Lord Havunathan É Conseguir pelo menos Um ponto Em corrida Eu vou desconsiderar A A minha Pole Position Aqui Porque ela foi Uma parada Extremamente Esquisita Tanto que Eu mudei O A dificuldade Para o expert Não sei Que segundos Um dia Chegamos No No Buscopan Digo Mazepin Olha isso Purple Sector No caso Pra quem não sabe Purple Sector É quando você Tem o melhor Setor Da pista No caso Pelo menos Aquele setor Tipo Você tem Os vermelhos Que são os que Não são necessariamente Os melhores Desvantagens Em relação Tanto a sua melhor Volta Quanto a melhor Volta da prova Tem os Tem os verdes Que são Que são referentes A sua melhor Volta E tem o roxo Que é o melhor No geral Tanto da prova Quanto Seu Vamos ver se Posso fazer a melhor Volta da prova Vamos ver Não foi a melhor Volta da prova Mas Estamos aí 12.5 Atrás do Buscopan Digo Mazepin O que é Totalmente Diferente Da carreira Inteira Do Ragonathan A carreira Do Ragonathan Que resume A A Andar Andar Por último E foi Muito Atrás dos Outros 11.5 Em relação Mais Mais Pequeno Nossa Eu já consigo Ver o cara No radar Alguém Teve Um Problema Posição Gratuita E foi De puta Que Foi Meu Parceiro Não Opa Não Volta Para Pista 9 segundos Tom Dejamos 1 10 10 12 12 13 14 15 18 20 15 20 22 45 21 26 Eu vou tentar estender minha janela de Pit Stop ao máximo Não parar na volta recomendada, mas na primeira volta é disponível, mas mais próximo do final Opa, Ilote se aproximando Será que ele está em distância de DRS? Qual é a vantagem do filho do Alessi para mim? 6.5 Ele é o filho do Juliano Alessi 6.5 Vantagem OK O Devery parou agora Nick Devery Ruben parou agora também Nossa, literalmente eu posso parar desde a volta 17 até a volta 31 Então teoricamente eu posso estender isso aqui o máximo que eu puder Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui a gente não tem nem o... O desgaste do motor é um componente que a gente tem no módulo do F1 Tipo, você tem que gerenciar toda uma parada do motor Tocar a peça quando ela está desgasta Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos aproximando aí do Boschum Vem Saí dessa primeira curva aqui do Bahrein Ainda bem que aqui eu tenho um espaço grande para contornar Nossa eu saí errado aqui e finalmente limpado a pista E quem está atrás de mim é o Roberto E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Agora foi roda com roda e ele me jogou Não, não, pera aí Foda-se Agora eu quero ver o negócio Vai, cadê Não, essa câmera aqui Nossa Essa foi uma manada linda, cara Mas é aquilo Ele me jogou Para fora da pista Eu não vou reparar Eu não vou reparar Eu não posso perder posição Porque eu já tenho uma posição de 3 segundos em relação ao meu tempo final Eu não posso perder posição Fazer aquela colisão com o Antoine Roubert Ah, os caras estão, nossa Cadê eu tô Mas vamos lá Nossa Olha isso Olha isso Olha isso Não Não mesmo Agora é aquilo Cabar, acabou Se eu bater, acabou Se eu bater, acabou Se eu bater, acabou Se eu bater, acabou O que eu tô falando é dando terminal Tipo Que ele é pneu Porque se eu ficasse com aquele dano que eu tava ali Os caras iam encher o meu saco pra parar pra eu tocar a peça que quebrou Minha . 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 2.2 Lá se foi o desculvador NickTV vai me passar também Meu Deus do céu O NickTV já passou a calderona O NickTV já passou a calderona Não fiz a curva errada E agora eu fiz a curva errada O Jack8 quem faz a volta mais rápida Ficando traçado Ficando traçado Ficando traçado Isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele caiu e eu perdi totalmente A linha da pista O Jack8 Ele caiu e eu perdi Ele caiu e eu perdi Ele caiu e eu perdi Ele caiu e ele caiu e ele caiu É o melhor É o melhor Novamente pronuncio, não na última posição, mas na penúltima E o Jazz Repan está... De 8 segundos ainda até diminuir 还有 2 segundos 5 segundos O cabelo da gravação Oloque foi capaz Ela já abriu 4 segundos em relação a mim, em sei lá, 1 trecho que ela me passou, 4 segundos De novo... E o Jazz Repan tá... Já tá 3 segundos a... Atrás de mim... Agora sim, é o Ragonathan da vida real... E aí... E aí... Antes era o cara me vendo, agora é o cara no radar, agora é ele que está me vendo. E mano, meus pneus estão gastos. Tipo, eles já estão rodando, tem tipo, 15 voltas, 16 voltas. O cara já está 11 segundos de mim. Tipo, o cara está já 11 segundos atrás de mim, eu não estou. Mas sem problema que eu ainda tenho a prova de a corrida de sprint para fracassar também. Porque o fim de semana da Fórmula 2 são duas corridas ao invés de uma. 10 segundos. Bom, fiz a curva sem parar no outro lado, o que deve me dar um ganho de tempo nesse setor, talvez. Mais uma curva sem ter um acção. O cara está fazendo umabilidade, mas não é essa deira. Mas os torneFT muito. Tem um instante a curva da Fórmula 2. Daítsa. Tem um instante-radão-bígó que é! Tem uma instante-os. Nossa, o que eu ganhei foi tipo meio segundo, talvez. Se for 10.2 foi até 10.6. Agora voltou de novo para 10.2. Eu poderia dar 1.500, mas realmente o carro de Fórmula 2 ele controla diferente de um carro de Fórmula 1 aqui no jogo. Você notou que muitas das coisas que deixam um carro de Fórmula mais complicado de dirigir sem as assistências, tipo... Você obviamente não tem aqui o RF, você não tem controle de combustível, para controlar as misturas de combustível. Você não tem o estado do motor. 8 segundos, estou fudido. Quero saber, estou no inferno, vou abraçar o capeta. Mas, por outro lado... O carro de Fórmula 1 ele é muito mais fácil de controlar. Se eu quiser eu posso simplesmente botar o... Posso simplesmente botar o... O carro para queimar mais combustível. E ele vai um pouco mais rápido. O carro de Fórmula 1 ele é muito mais fácil de controlar. Agora vamos ver se pelo menos eu consigo... Fazer volta mais rápida com essa... Com esse... Com esse... Com esse jogo de pneus é... Macios aqui. Subindo, subindo... Eu vou... Faz bem as pastilhas... Aceleração do carro Altera, altera a aceleração Sobe, faz a curva Vamos ver como é que está a situação lá na frente Latifi lidera Niki Schumacher em segundo Sérgio Seticama em terceiro Guanidinho em quarto Dirito em quinto Jack Aitken em sexto Diyoto Session Matsushita em oitavo Bocolat em nono E Shangelao em décimo Olha o que tem aí Agora o objetivo da prova é simplesmente não tomar uma volta Só isso Não é assim que eu vou conseguir Não é assim que eu vou conseguir Mas se mejodirei Mas só eu vou conseguir Take a Yo limb Assim que eu posso conseguir Ou seja, eu vou conseguir Assim que eu fosse Vejam, antes de ir Bien Evest 21 Eita prova já estão chegando em mim Jesus Maria, Jesus do Céu Corre Berg O Setor Verde O Setor Verde Usando um pouco de desculpa a meu favor também O Campeonato de Fórmula 2 Começando uma das pistas mais finas da município Veja você ver O Setor Verde Bora lá boy, let's go Primeiro lugar, come sumo O que que eu tinha escrito sobre o Setor Verde Como sumo hein Vem, vem Eu estava enganando E aí E aí Vem... 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 Novamente volta mais rápido A 1.4M6-996 E ele 1,2,3,4,4,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,1 e vão ser a volta mais rápida? Não... 1.486 1.486 2 segundos mais lentos do que a volta mais rápida Tchau, tchau. Eu poderia provocar um acidente terminal aqui e terminar com meu tratamento, porque faltam 7 voltas. O nível devido normalmente 1.46841, não vai voltar mais rápido. Agora vou só focar em... sei lá, tem a prova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu senti que... fazia... a curva todo torto ali porque eu estava achando que é... E o Jack Ate tem que fazer a volta mais rápida em 36819. O Jack Ate tem que fazer a volta mais rápida em 36819. O Jack Ate tem que fazer a volta mais rápida em 36819. O Jack Ate tem que fazer a volta mais rápida em 36819. O Jack Ate é o Jack Ate do Latifi. O Nicolás Latifi. Aqui para essa temporada ele vai ser piloto da Williams. O Jack Ate do Latifi. 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 Meu Deus, um primeiro instinto bom. Olha o perigo da lapada. E o Jack Ate do Latifi. E o Devry novamente faz a volta mais rápida em 36819. E o Devry novamente faz a volta mais rápida em 36819. O Jack Ate do Latifi. Eu sei qual cotovelo é mais filho da puta. Se aquele ali tem um em Singapura também que é horrível de se fazer. Vou nem falar de Monarch, porque Monarch parece ser feita de cotovelos, tem o do Canadá, ele não é tão complicado assim, é um pouco mais aberto, mas é complicado de se fazer. Eu acho que é na pista da Alemanha, eu acho que é na Alemanha ou na Bélgica, tem um desses dois circuitos aí. Ele também é um pouco complicadinho. Mas acho que assim, talvez esse aqui, o da Bélgica... E o de Singapura... Sejam os piores, porque... Mesmo você freando, se você não vir fazendo o traçado direito, você vai acabar parando fora da pista. E aí 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 Para essa série não ficar muito tentativa, eu vou fazer uma prova e simular o seguinte, o resultado da prova seguinte não vai ser computado por desafio, então, por exemplo, se por algum milagre Ragonathan conseguir a CPU automática conseguir o resultado da segunda prova, não vai contar por desafio do 1 ponto do... Do Lorde, Maravilha e Ragonathan Você vê como as prioridades da corrida mudam, no começo era, tentar não terminar o último, depois passou, tentar não tomar volta, agora estamos no estágio, se for dessa merda Vou quebrar todas as placas de DRS que tiver na pista Você vai passar ou não? Você vai passar ou não? Aqui Aqui Yey Ativamente mais neve conquistada Destruiu as placas de DRS da pista Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teoricamente isso aqui é a última volta. Já que eu estou tomando volta aqui do pessoal. Eu estou na volta 81 e o pessoal está na volta 82. Então, vamos lá. E esse foi o final de GP. Terminou a última volta. Vamos lá. 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 Vamos lá.